E o Internacional está a 12 jogos sem vencer, empatou e o Internacional nos últimos minutos, Wanderson evitou a derrota para o Inter, achou um gol milagroso e livrou o Inter de mais um fechame. E o Valência não está fazendo nada e foi vaiado pela torcida colorada. Confira o debate e os créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. ... ali na parte de cima da tabela, a rodada foi muito boa. Fortaleza, que venceu o seu jogo ontem contra o Criciúma por 1x0, e para o São Paulo, que ganhou do Atlético Goianiense. Porque no G4, só o Fortaleza conseguiu vencer com a vitória do São Paulo. O São Paulo se aproxima do Palmeiras, agora os dois têm a mesma pontuação. 38 pontos, o Palmeiras na frente pelos critérios de desempate. Fecha o G4 do Brasileirão. Eu estou aqui com o Pedro Moreno, com o Carlos Eduardo Mansur, com vocês aí de casa, obviamente. Por meio da hashtag Troca de Passos, vai lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens para a gente, hashtag Troca de Passos. Teremos aqui também a presença ilustre de Paulo César de Oliveira, tá certo? Queremos ouvi-los. Aliás, deixa eu dar feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão acompanhando o Esporte TV nesse momento, o Troca de Passos. Um ótimo Dia dos Pais. Espero que vocês tenham ficado na companhia dos seus filhos, tenham aproveitado este Domingão de Dia dos Pais. Meus parabéns, meu caro Carlos Eduardo Mansur. Pedrão ainda não é papai, será, né, brevemente. Tudo bem, Pedrão? Boa noite, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Tudo bem, Felipão. Um abraço para você, Mansur. Parabéns aos papais do Troca, aos papais do Brasil. Em especial, meu pai, seu Zé Luiz. Dei uma passada lá antes de começar a rodada do Brasileirão para almoçar com ele. Mas, falando do Campeonato Brasileiro, é uma rodada, assim, principalmente o domingo, né, ainda muito contaminado com o calendário do futebol brasileiro, né. A gente teve, por exemplo, a gente vai pegar a Palmeiras poupando muitos jogadores, o próprio Atlético Paranaense a gente viu uma formação diferente. São Paulo, Botafogo no jogo de mais cedo. Então, é algo assim que vai ser, já é recorrente, vai ser cada vez mais ao longo da temporada, principalmente desse agosto, que a gente fala que é um agosto muito insano. Mas a rodada se desenhava muito boa para o Flamengo também, até o gol sofrido no final. O Flamengo estava ali reassumindo a liderança. Mas esse último jogo, eu confesso, a gente até brincava lá em cima, né. Esse último jogo, confesso que me surpreendeu. Não esperava um jogo tão animado, um jogo de tantas oportunidades. Estava vendo aqui, foram mais de 35 finalizações, esse Internacional e Atlético Paranaense. Até pelo, primeiro, um Atlético Paranaense muito modificado, o Internacional, num momento muito difícil. Mas a gente teve, sim, um jogo bastante animado. E sobre os outros jogos da rodada, a gente vai debater bastante aqui. Daqui a pouco falaremos sobre esse empate lá do Beira Rio. Carlos Eduardo Mansur, feliz dia dos pais para você, Mansur. Espero que você tenha aproveitado bastante com o filhote, antes de começar a ver os jogos, né. Porque tivemos cinco jogos do Brasileirão, começou às 11. Mas você teve um intervalo ali, vai. Uma paradinha para o almoço. De uma até as quatro, veio para almoçar antes de vir para cá. É isso, é importante. Tudo bem, Mansur? Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Felipe, Pedro, todo mundo que assiste o Troca, obrigado. Que todos os pais do Brasil tenham tido um ótimo dia. Que tantas mães também que precisam fazer o trabalho dobrado, a gente sabe como é a realidade brasileira, né. Tantas campanhas importantes para que pais reconheçam seus filhos. Então tem muitas mulheres que fazem o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. Que todo mundo tenha tido um domingo muito feliz. E o Campeonato Brasileiro entrou naquela fase em que ele é muito condicionado pelo calendário e pelas Copas, né. A gente teve, o Pedro já descreveu aqui, vários times jogando sem as suas principais forças. Nesse ponto, o Fortaleza foi um grande vencedor. E o São Paulo conseguiu fazer algo que não é simples no Campeonato Brasileiro, mesmo quando você está enfrentando o Lanterna. Que é vencer um jogo descansando praticamente toda a sua base titular. Ganhar qualquer jogo no Campeonato Brasileiro é tarefa complicada, não é tarefa simples pela característica desse campeonato. Nesse ponto, o São Paulo hoje tem um domingo para celebrar. É por aí. Daqui a pouco falaremos sobre outros jogos da rodada. Vamos começar falando desse jogo que terminou agora, né, Internacional e Atlético Paranaense lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai ter os nossos companheiros da transmissão para conversar com a gente. Ô, Manso, o Pedro já disse que se surpreendeu com o bom jogo que tivemos agora à noite entre Inter e Atlético Paranaense. Mas falando do lado do Inter, a princípio, o Inter não engrena, né, Manso? De tudo que a gente esperava no início da temporada, com as contratações que foram feitas, está difícil de ver o Inter conseguir resultados, né? Por que você imagina que esteja acontecendo aí, Manso? Olha, Felipe, se você olha para a tabela hoje, o aspecto menos preocupante em relação ao Internacional é o número de jogos, né? Porque em tese dá aí uma sensação de que a posição não é exatamente de tanta urgência quanto é. Mas, quando você olha para o campo e você olha os movimentos que estão sendo feitos em torno do elenco, aí é bastante preocupante. Os problemas estão se acumulando de uma maneira muito alarmante, né? Primeiro que o time não consegue jogar bem. Segundo que ele vem em uma fase em que não tem... Perdeu o Fernando, perdeu o Alan Patrick. Ao longo da temporada, os problemas têm se acumulado. Viveu o que viveu em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, que naturalmente tem um impacto. Agora você tem quase, em meio de temporada, mudanças e mexidas de elenco bastante profundas, né? Saída do Maurício. Vitão agora está se despedindo. Bustos para o River Plate. Hugo Malo também, caminho de saída. Hoje estreou o Agostinho Rogel Zagueiro. Bruno Tabata chegando. São muitos movimentos que, quando o Inter monta o elenco no início da temporada e vai trazendo reforços, anuncia e as chegadas vão vindo, a gente projetava que mesmo período de Copa América, período posterior à Copa América, que o Inter fosse atravessar isso muito mais protegido em relação a essas questões que a temporada impõe. Primeiro, ele foi obrigado a jogar o período de Copa América com um time muito diferente do que foi projetado por causa das questões de lesão, depois por causa dos efeitos da tragédia. Jogadores convocados. Jogadores convocados, mas esses estavam mais ou menos previstos. A gente imaginava que eles estariam cobertos pelas chegadas de reforços, só que muitos estavam fora e estavam lesionados. E agora a gente tem mexidas muito profundas de elenco, além de troca de treinador. Então, uma sucessão de movimentos, de mudanças de rota com a temporada andando, que torna essa situação preocupante, apesar do Inter ter no bolso os jogos que ele tem por fazer. É o time que menos jogou no campeonato. Essa foi a 22ª rodada, o Inter completou o 17º jogo. Ou seja, tem mais 15 pontos para disputar. O problema é que a gente vê isso com muita frequência ao longo dos campeonatos brasileiros. Até porque o calendário normalmente não ajuda e isso já é histórico. Só que às vezes, quando o time não está conseguindo performar, você olha e fala assim, o Inter tem 15 pontos para disputar. Mas hoje, com a bola que o Inter está jogando, qual é a garantia que você tem que o Inter vai somar, sei lá, 10 desses 15 pontos, que já daria uma grande subida. O Inter hoje está, se não me engano, a 1 ponto. O Inter tem um aproveitamento próximo de 40%. Ainda assim, se ele mantiver o aproveitamento dele, desses 15 pontos que ele tem por jogar menos que os outros, se ele fizer 6, ele estaria hoje com 28 pontos, uma posição bem mais tranquila. A questão é que para pontuar não tem sido fácil pelo nível de rendimento do time e pelos problemas que estão se acumulando. É, o fato é que dos últimos 15 o Inter só conquistou 4. Esse é o detalhe. Vamos conversar com o pessoal que participou da transmissão, desse empate em 2x2 lá no Beira Rio. O Antero Neto, o Paulo Vasconcelos e o Grafite já estão prontinhos aqui para participarem do Troca de Passe. O jogo foi bom, né? Para quem assistiu, o jogo foi movimentado com muitas finalizações. Estava olhando os números aqui, 26 finalizações. Só que não foi para deixar nenhuma das duas torcidas satisfeitas, né? Imagino eu, Antero. Boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para o Pedro aí, também para o Mansu. Acho que vocês já deram uma resumida do que foi no jogo, mas eu vou passar a bola aqui para o Grafite e para o PC, que falam evidentemente com mais propriedade. Mas é isso, né? Principalmente para o lado do Internacional, pela sequência, o Roger Machado, que ainda não conseguiu vencer. O Internacional, que tem como trunfo muito forte o Beira Rio, desde que ele retornou, depois daquelas tragédias das enchentes, não venceu ainda, também jogando diante do seu torcedor lá no Beira Rio. Ou seja, sai com um alento, mas um empate meu que não serve muito para fazer essa quebra para o Internacional voltar a vencer. Mas, como eu disse, o Grafite e o PC podem explicar melhor o que aconteceu no jogo. Grafa, boa noite. Bem-vindo aqui ao Troca de Passes. E me deu uma sensação, vocês falaram na transmissão, de que o Inter, quando toma o segundo gol, logo no começo do segundo tempo, sentiu muito, né? Sentiu muito. Boa noite, Atero. Boa noite, PC, amigos do Troca, Felipe, Moreno e Massur. Feliz Dia dos Pais para vocês aí, a todos os papais do Brasil. Realmente, o Inter, as duas torcidas saem frustradas, porque no Internacional esperavam a reação da equipe, esperavam a vitória, o desempenho melhor. E até teve um desempenho bom no primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu demais de produção. E o torcedor do Atlético Paranense lamenta que, mais uma vez, tomou um gol no final do jogo, né, PC? No finalzinho do jogo, controlou bem as ações, sofreu um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor que o Internacional. As substituições do Varini, tirando o Canob e o João, fizeram com que a equipe recuasse bastante. Eles não conseguiram manter a dinâmica que os dois jogadores tinham no jogo, de contra-ataques, junto com o Zappelli também. E aí, no finalzinho, o Wanderson foi mais ligeiro que todo mundo ali. Conseguiu o empate depois da cabeçada do Alário, né, PC? Pois é, boa noite, Antero, Graffiti, Fernando, Mansur e Moreno, e quem nos acompanha. Na verdade, na maior parte do tempo, a equipe do Furacão teve o controle do jogo. Embora o Internacional, nesse passe de um adolescente, o Gabriel Carvalho tem 16 anos, mas deu um passe do jogador maduro para o Wesley fazer um a zero. O Furacão sempre teve um jogo coletivo mais bem desenvolvido, especialmente pelos lados do campo, acentuadamente pelo lado direito. Houve um período em que houve um ajuste aqui pelo lado direito, o Canob estava sempre levando vantagem, o Thiago Maia foi puxado para essa posição, mas, num instante que o Thiago Maia não conseguiu acompanhar o apoio do lateral direito do Furacão, veio o gol de empate no início do segundo tempo, a virada do Furacão. O que o jogo deixa? Deixa a certeza de que o Roger precisa trabalhar muito, pois essa equipe está muito distante de uma organização defensiva. Equipes treinadas pelo Roger, elas se caracterizam por serem equipes que não oferecem espaços, que criam dificuldades para a adversária trocar de bola. O Internacional não consegue fazer isso, sai de campo aliviado com a pontuação mínima. E, do outro lado, deixa o Varini também preocupado com a queda de concentração da equipe do Furacão. A entrada do Coelho não deu o resultado esperado para manutenção de contra-ataque, mas, independentemente disso, o gol que o Internacional marca no empate, ele é resultado também da desatenção na marcação do Furacão. Sabe o que é engraçado? O time do Atlético fez mudanças, porque ele está dividindo atenções com outras competições. Pegando até pelo que vocês falaram na transmissão, Grafite, quando o Varini faz as alterações e coloca, entre aspas, o que a gente entende como titular, parece que o Atlético deu uma diminuída de rendimento. Ou foi impressão minha, Graf? É, acho que o jogo teve essa... Seria normal o Internacional sair para o jogo e ter um domínio maior das ações, né? Só que o Atlético, logo após o segundo gol, ele ainda teve algumas chances de contra-ataque, de marcar o terceiro gol em saídas. Não chegou a ter uma chance clara, mas situações que poderiam... Essa aí, por exemplo, né? É, essa daí é a finalização do... Do João. Do João ainda estava em campo aí. Isso, então, poderia ter... Criou situações que poderiam ter saído o gol, ter criado a chance para o gol. Mas após as substituições, a entrada do Coelho e do próprio... O Coelho e o... Entraram no lugar do... O Filipinho, que entrou no lugar do Fernandinho. Eles não conseguirem. O Eric, isso, eles tiveram um trabalho tático, defensivo, muito maior do que ofensivo. E aí o Atlético recuou. Não, assim, é culpa deles, eles entraram mal e o Atlético, não. Foi por conta das circunstâncias do jogo. Houve o recuo natural do Atlético, por isso a ansiedade do Varini na reta final do jogo. E aí o Internacional, quando acertou um cruzamento na área, parou de chuveirar a bola na área, o chamado chuveirinho, ou cruzar aleatoriamente para a área, encontrou o Alário sozinho, uma grande defesa do Léo Link, mas o Wanderson estava bem posicionado e empatou o jogo já nos acréscimos. É isso, viu, Felipe? Resultado, mais uma vez, a gente repete que, de repente, não seja das melhores para o Internacional, mas pela situação de jogo. O Inter comemora esse pontinho conquistado, ele ganha, inclusive, você vai mostrar daqui a pouquinho na classificação, a posição do Vitória, que hoje foi derrotado pelo Bahia, e viu também os concorrentes diretos, aí falando diretamente do Internacional, não venceram, né? O Vitória foi derrotado, o Fluminense foi derrotado, o Corinthians só empatou, então ele consegue um pontinho que dá um mínimo respiro, e se apega muito também ao que o Pedro estava falando agora há pouco desses jogos em atraso. São cinco que tem ainda o time no Internacional, inclusive joga na quarta-feira contra a equipe do Juventude. O Atlético Paranaense começa a dividir as suas atenções, é um time que está muito longe do Z4 do Campeonato Brasileiro, a tentativa de vitória era para não deixar desgarrar o G6 do Campeonato Brasileiro, mas tem outras competições, está nas quartas de final da Copa do Brasil, tem Sul-Americana começando nessa semana, mas estava com a vitória na mão. Então o Internacional que comemora esse pontinho, o Atlético também não reclama, mas ambos ficam com esse sentimento de que uma vitória seria bem mais interessante, viu, Felipe? Ah, não tenho dúvida, eu estava pensando aqui, né, sobre o Atlético Paranaense, como esse time do Atlético toma gols nos acréscimos, né? Foram gols nos acréscimos contra o Flamengo, também que sai no escanteio, assim como hoje, contra o Botafogo, também nos acréscimos, também em escanteio, e me lembrei também que no jogo contra o Corinthians, só não sai pelo escanteio, né? Também contra o Corinthians. Esses três jogos foram consecutivos. Então, e agora hoje, mais uma vez, né, precisa tomar cuidado porque o jogo não acaba nos 90, né? Tinha um cara antigo que dizia que o jogo só acaba quando o Juiz Apita. É que agora é mais ou menos por aí. A situação está ficando cada dia mais difícil aí para o Colorado. Eles pagam uma grana para o Valencia que não está jogando nada. Muitos jogadores ali não estão rendendo nada, então está na hora de fazer uma limpa no elenco do Inter e contratar bons jogadores como fez o Grêmio. Deixe o seu joinha e o seu like. Até o próximo vídeo.